DJ Tchuzê, solta, solta putaria porra Oi no baile ela vai jogando, descendo a xerequinha Menina malvada, menina sapequinha Então toma, então toma, toma na bucetinha Então toma, então toma na bucetinha Eu sento e me acabo, eu sento e me acabo DJ Tchuzê, solta putaria porra Eu sento e me acabo, eu sento e me acabo Eu sento e me acabo, eu sento e me acabo Eu sento e me acabo, eu sento e me acabo É sequência de mete, mete, toma toma Soca, soca, vai piranha, vai safada Eu te empurro da piroca Eu empurro da piroca Em sequência de mete, mete, bota Não me soca, soca A minha esperta vai piranha Eu começo a chochota A minha esperta vai piranha Eu começo a chochota Eu sei que você quer Muita pirocada Eu sei que você quer Muita pirocada Muita pirocada É mete, mete, toma, toma Fica de quatro que lá vai vara Tio Zeti da soca É mete, mete, toma, toma Fica de quatro que lá vai vara Tio Zeti da soca É mete, mete, toma, toma É mete, mete, toma, toma Fica de quatro que lá vai vara Tio Zeti da soca É mete, mete, toma, toma